Uma dica que eu dou para quem está começando a tocar, e eu vejo muitos alunos iniciantes fazendo isso Por exemplo, quando a gente está aprendendo os primeiros acordes Sol maior, Dó maior e nós estamos fazendo uma levada qualquer Nós temos a tendência de tocar primeiro para depois montar o acorde E acaba soando as cordas soltas e desafinando o acorde Mais ou menos assim Porque o aluno ainda tem a dificuldade de montar o acorde E ele quer continuar com a levada e acaba acontecendo isso Então, nós temos que tentar o máximo possível primeiro montar o acorde Para depois tocar Então, para ficar mais ou menos assim, por exemplo Está vendo? Eu monto e toco Isso é uma dica para quem está começando Um exercício interessante para melhorar essa troca É colocar um metrônomo em um tempo confortável, mais ou menos assim Um, dois Um, dois E trocar os acordes que estão com dificuldade nesse tempo Tipo, um, dois Um, dois Um, dois Fica exercitando Até você sentir que está trocando no tempo certinho Aí depois encaixa com a levada da música Ok? Qualquer dúvida Se quiser mandar uma sugestão Alguma pergunta Deixe aí nos comentários Se gostou do vídeo Curte e compartilha Felipe Martinez aqui Até mais Tchau 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 Obrigado.